Cansado de se olhar no espelho e ver que sua barba não cresce? Ou vendo que está perdendo cabelos e não sabe mais o que fazer? O cabelo e a barba são muito importantes na autoestima e charme de uma pessoa. E foi pensando nisso que surgiu o Trinoxidil da Spartan 4 Men, o único tônico capilar fabricado com nanotecnologia e composto por Nanofactor IGF, Nanocuper Peptídeo, Nanoxenol, Panthenol e Extrato de Jabarondi. Uma fórmula completa que irá potencializar seus resultados. O Trinoxidil é um complexo nutritivo de tripla ação, agindo nos cabelos, barba e sobrancelhos, podendo ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres. Este tônico foi desenvolvido por uma empresa especializada em cuidados capilares, com ativos comprovados para reduzir a queda de cabelo e auxiliar no crescimento. O diferencial do Trinoxidil Spartan 4 Men está em sua fórmula e fabricação, oferecendo resultados rapidamente. Possui um frasco de 100 ml com componentes nanotecnológicos, sendo muito mais durável e trazendo muito mais resultados em poucos dias. Veja os benefícios que você terá em adquirir o Spartan 4 Men. Auxilia na formação de novos fios. Previne a queda capilar. Auxilia no crescimento. Fortalece os fios danificados. Aumenta o volume capilar. Tenha resultados surpreendentes com uma simples aplicação diária. O Trinoxidil da Spartan 4 Men é um produto perfeito para cuidados com os cabelos, barba e sobrancelhas. Spartan 4 Men é único. Recupere sua autoestima. Garanta já o seu.